A Amazônia No princípio eram os índios Manipulavam uma goma extraída de certa árvore E vieram os brancos Faziam incisões no caule E brotava leite branco Escorrendo em fios de âmbar A Amazônia A Amazônia A Amazônia O que é isso? E da seiva fabricavam bolas e outros objetos. O homem branco aproveitou-se da experiência do índio. O estranho leite vegetal integra-se na civilização, impregnado de vida, paixão, dramatismo. Em Viena da Áustria, Johann Nepomuk, ano de 1828, emprega a borracha do Pará no fabrico de cintas, ligas e espartilhos. Os franceses adotaram a moda. Ingleses adiantaram-se na indústria. Charles McIntosh descobriu o processo impermeabilizante de capas contra a chuva. Nos Estados Unidos, físicos e químicos introduzem aperfeiçoamentos na nova indústria de capotes protetores. A borracha multiplica-se no mundo em várias utilidades. O automóvel com pneumático substitui as velhas carruagens. E o homem do Nordeste foge da seca e se escraviza à floresta úmida. A floresta inteiriça de aço verde estende os braços do corpo hemoplástico para refeixar o homem na solidão. Abrem-se os seringais nas matas sem dono. Os rios da borracha se povoam. Navios chamados gaiola recebem produtos semi-manufaturados. O barracão, toque senhorial na paisagem. Nele, a borracha adquire expressão comercial. Uma sociedade nova surgiu com hábitos próprios, inconsciente do destino que traçava. A borracha torna-se artigo de primeira grandeza nos centros financeiros da época. City de Londres, Wall Street de Nova York. E o homem da selva cria riqueza que ele não chega a ver, nem usufruir. O começo e o fim A vida e a morte A força e a justiça O túmulo evoca uma saga na floresta amazônica. José Plácido de Castro, São Gabriel, Rio Grande do Sul, 1873 Infância ACA A CIDADE NO BRASIL Neto e filho de militares, Plácido segue as armas. Luta na guerra civil do Rio Grande e interrompe a carreira por convicções políticas. Plácido Maragato. Rio de Janeiro, Plácido isolado na grande cidade. Princípio de cultura humanística no colégio militar, onde arranja trabalho. Ouve aulas e frequenta a biblioteca. A grande aventura de sua vida começa em Manaus, Amazonas, o Eldorado da Borracha. A Belle Epoque, Palácios, Palacetes, Teatros, Café Concertos, Coretos. Europeização do Trópico. O comércio atuante das casas aviadoras. A CIDADE NO BRASIL Plácido de Castro emprega-se na floresta. Vai demarcar os latifúndios da borracha. Toma contato com a realidade do meio e se torna agente do destino. O Acre, antes deserto, desbravado por brasileiros, queria continuar brasileiro. Surge a revolta contra o domínio da Bolívia, que era segurado por instrumentos diplomáticos. Plácido de Castro é chamado. Forma seu exército de seringueiros. Ele sabe que a região vai ser entregue ao colonialismo internacional. Bolivian Syndicate, réplica das companhias de carta que exploravam a África. Plácido anota em seu diário. Veio minha mente a ideia cruel de que a pátria brasileira ia se desmembrar. A campanha militar amanhece em Chapuri. Desce pelo rio Acre. Embrenha-se na selva. Guerrilhas. Derrota e vitória em volta de empresa. Porto Acre. A batalha final. A luta feriu irmãos. Intensa. De vários dias. Valor de ambas as partes. A bandeira do Estado Independente do Acre, no céu verde-azul, reflete a vitória do chefe militar, Plácido de Castro. Senhor Dom Lino Romero, o nosso ideal é conseguir a independência do Acre. Outra coisa não aspiramos, senão a sua realização. Quanto às aparatosas cerimônias da entrega da espada do vencido, conquanto seja um ato muito apetecido pelos grandes exércitos, não satisfaz o nosso espírito, visto que, no meu pensar, servem mais para aumentar os infortunados pela derrota, com os quais o vencedor nobre deve ser generoso. Não me conforta, o coração, receber a vossa espada e a dos vossos oficiais. Assim procedendo, penso interpretar o sentimento de todos os cidadãos. Da guerra à diplomacia. Barão do Rio Branco. Tratado de Petrópolis. Os dois povos vizinhos amigos encontram a solução da inteligência. O Acre é reconhecido brasileiro com justas compensações para a Bolívia. Manaus. Acolhida de reconhecimento ao herói. Salvador Hava. E o que Adoro Sanzinho? . Rio de Janeiro. A chegada do libertador. Deputador do Acre, com honras de chefe de Estado. Plácido de Castro, à volta, de guerreiro ao industrial da borracha, prospera nos negócios, mas a causa pública o convoca. É nomeado prefeito do departamento do Alto Acre, denuncia erros, indica soluções, antevê o futuro. Plácido tem consciência de que a monocultura e a exploração desordenada dos seringais significam a ruína econômica da Amazônia. Foi profético. A grande crise sobreveio anos mais tarde. Ele não teria vida para testemunhar. Jovem viveu. Jovem morreu. A história contempla em Plácido de Castro o ofício de reunir a pátria brasileira, um território que deixou de ser discórdia, para significar aliança de paz e de civilização. Jovem morreu. Jovem morreu. A CIDADE NO BRASIL